Eduardo, Ana Clara e Alessandra. Vou começar com a Alessandra, que já está com o seu microfone ligado. Bem-vinda, Alessandra! Eu estou com o meu microfone ligado? Muito obrigada pelo convite. Muito grato demais mesmo estar aqui com vocês, porque as pessoas são melhoras para fazer parte da minha vida mesmo. Tanto o Dudu quanto a Ana Clara. E é isso. Muito bem, passo agora a palavra para a Ana Clara. Ana Clara, foi uma grande surpresa conhecer o trabalho dela nas redes sociais. Depois trocamos figurinhas pelo telefone. Alguém que vem me ensinando muito em relação à representatividade, à questão do conceito do capacitismo. Bem-vinda, Ana! Oi, muito obrigada pelo convite de sempre. Boa, Ana Clara. Eu tenho 20 anos. pele clara, né, estou com uma blusa preta, de bolinha grande, de botão. Estou com o maquiagem de fúrgula, com o vestido azul e batom manga. Então, muito feliz de participar com essas pessoas, e que eu estou aqui comigo. Obrigado, Ana. A gente... Eduardo, seja bem-vindo, cara! Obrigado pela tua presença. Com você a palavra. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, eu sou do Arco. Eu me curto no Instagram. E é isso, né? Sou uma pessoa branca, estou de óculos, uma blusa da Nike vermelha, e tenho cabelo cacheado e grande. E é isso, uma honra daqui a pouco do mundo. Estou lá com a Ana, e eu tenho que fazer um super fácil, eu tenho que fazer uma coisa real, eu tenho que trocar ideias, conversão, enfim, criando coisas. Eu, enfim, muito feliz de estar aqui com todo mundo. E obrigado pelo convite, Alex, que sim, todo mundo aí da produção, do trânsito. Alessandra, pode também se descrever, com você, sua apresentação. Desculpa ter esquecido. Imagina. Eu sou uma mulher negra, estou de tranças vermelhas, tranças sintéticas, né? Estou com uma maquiagem básica, e estou com uma blusa de tampa africana, que dá para ver só um pouco. E eu vou usar a blusa da nariz, né? Porque a gente está brilhada, acho que eu só nem saio de casa. Demais. Eu vou começar a primeira pergunta para o Eduardo Victor. E eu gostaria de saber, Dudu, como é que a sua voz, alguém com deficiência LGBT, pode provocar a mudança na sociedade? A sua voz, a sua representatividade? Olha, eu penso que ninguém muda as coisas sozinho, sabe? É muito ruim você ser a única pessoa no meio do roletto, fazendo a aula. Eu acho que nunca vai ser sobre isso, né? Eu acho que a mudança é uma parte, principalmente, dos nossos incómodos, para a gente se tornar um agente, uma informação. A gente tem que sair dessa zona de conforto e colocar a cara, mas a gente nunca vai ter o que fazer. Porque não adianta a gente querer ser a história única. É isso que a gente fala, porque histórias únicas no sistema, histórias únicas não cobram a estrutura. E falar de transformação, e falar sobre transformar algo que está na estrutura, a gente só pode pensar nisso coletivamente. Então, eu uso a minha voz para tentar ampliar isso, para que outras pessoas também, que possam ser mobilidade, ou em seus amigos, em seus filhos da sua cidade, em seus filhos do seu bairro, para poder fazer essa pequena mudança, que, consequentemente, vão culminar em uma mudança maior. Perfeito. Ana Clara, mesma pergunta para você. De que maneira você, a sua voz, pode provocar a mudança? Eu concordo muito com o Dudu, eu acho que, eu sou uma pessoa presidência, que eu me entendo como dente, eu não fico uma doença genética, porque eu estou lá de pinhal, e eu desde que vivi como uma pessoa presidência, para mim, é que foi algo muito natural, eu ter uma presidência, eu aprendi a lidar com o corpo, com a presidência, igual a todas as crianças, me ajudava com os corpos delas, e, para mim, isso é um pouco natural, mas eu nunca fico contada com as pessoas, com as mesmas disposições, que vêm entender a realidade que é minha. Então, eu acredito que, o que a gente faz, eu concordo com o Dudu, que a gente não faz assim, eu não faço assim, eu vendo os conteúdos, mas, pela minha vivência, pela minha realidade, mas, com certeza, o que a gente faz junto, contribui muito mais uma mudança na sociedade em geral, e na nossa própria realidade, eu acredito que a gente pode, as pessoas presidências podem falar, nós podemos falar da nossa realidade, e, eu acredito que as pessoas presidências também possam nos ajudar na nossa luta, mas, e com a nossa voz, então, eu acredito que a gente tem que gritar, e se expressar, para que possamos mudar, muitas coisas que a gente acredita, que temos tempo dado, e, espero que as pessoas possam ter voado a cada vez mais. Obrigado, Ana. Alessandra Martins, nós estamos percebendo uma grande movimentação dentro do mundo inclusivo, da diversidade, a respeito do conceito capacitismo. Eu queria que você nos ajudasse a compreender o que significa esse conceito e essa palavra. Oh, responsabilidade. Então, é muito mais compreensível quando a gente liga com o capacitismo a ideia de um outro tipo de preconceito. A gente consegue, hoje em dia, por exemplo, falar muito sobre o racismo por várias questões, mobilizações de pessoas negras. Então, esse racismo é uma consequência de uma estrutura que faz com que pessoas negras sejam subacentadas, mortas, e o capacitismo funciona na mesma ideia, na ideia de marginalizar corpos de pessoas com deficiência, no caso. Então, ele atinge tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida, no geral, estrutural e profissional, tudo mais. Ele pode afetar a nossa vida afetiva, no caso da gente, às vezes, não ter muitas amizades, não ter relacionamentos amorosos, da gente ter dificuldade de conseguir se expressar sendo verdadeiramente o que a gente é, além da nossa deficiência. E eu acho que é basicamente isso. No começo, ele é bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Eduardo, o que mais te incomoda hoje na sociedade, por a gente ainda viver uma sociedade capacitista, que não tem uma acessibilidade 100% efetiva, o que mais lhe incomoda hoje? Só liga teu áudio, Eduardo. Teu áudio está desabilitado. Isso. Esqueci. Sem problemas. Eu acho que o que me incomoda mais para além da acessibilidade, de fato, entre ruas, entre buracadas, de toda essa questão da mobilidade urbana, é negarem a subjetividade de pessoas com deficiência, sabe? E claro que, quando a gente fala de pessoas com deficiência, em branco, a gente fala de outro tipo de subjetividade. Mas, de modo geral, é negado que a gente passe do lugar que a gente está subjetiva. Algumas pessoas com deficiência foram feitas para poder apenas sobreviver, outras nem isso, né? Quando a gente pensa em arreglar as pessoas com deficiência negras, a gente está fazendo em outro rolê, né? Porque é atingido diretamente no racismo. Mas, no meu ponto de vista, do que eu faço, é entender que eu nasci para poder ser grato pela minha vida e nada além disso, sabe? Nada pode mudar além disso. Pessoas com deficiência foram feitas só para poder existir, no máximo. E quando a gente tenta buscar a nossa subjetividade, os nossos gostos, as nossas relações, as nossas afetividades, tudo, isso é atrasado pelo capacitismo que tenta o tempo inteiro negar o nosso direito para além de existir. Ana Clara, nós estamos acompanhando vocês na internet, nas redes sociais. Hoje eu convidei vocês para estarem no Congresso Genético do Adestino porque eu os considero vozes potentes no movimento. e eu queria que você, como uma ativista, alguém que também é influenciadora digital porque você traz conteúdos e conteúdos bastante reflexivos e relevantes, que você nos explicasse e trouxesse também uma reflexão em relação à descrição de imagens, a tornar essa linguagem mais acessível para todas as deficiências. Como é que uma pessoa que é influenciadora digital pode fazer isso? Bom, além de me inspirar com as deficiências sociais, eu também faço só com a jornalismo, né, no terceiro ano de jornalismo. Então, a comunicação está muito presente na minha vida e, desde a faculdade mesmo, a gente não vê muitas coisas em relação à atividade, né, tanto o físico quanto, é, isso é o que eu digo, barreiras arquitetóicas, quanto no próprio curso, de fato, né, faço comunicação, mas nunca ouvi falar, por exemplo, de como descrever imagens, ou de como colocar na agenda, ou de como fazer esse conteúdo, de fato, inclusivo, né. E eu acredito que isso é de extremo importante, eu, eu falo que está tudo bem a gente não saber, né, a gente tem que normalizar o não saber, está tudo bem, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa a gente aprender e, enfim, cada dia a gente está tendo uma coisa nova, perfeito. É muito difícil a gente saber tudo, mas a gente precisa principalmente, é, normalizar o não saber, mas não normalizar o de como a gente está ou não querer aprender, né, a gente, está tudo bem não saber, a gente quer aprender e quer saber como funciona. Então, eu tenho certeza que a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem também, é, fazer esse foco o mais inclusivo possível, né, com legendas, com descrição de imagens, então, todo vídeo que eu poste, seja, é, em TV, com conteúdo maior, seja, histórias, eu, por exemplo, eles, é, para que pessoas sejam bem com o que estão ouvidas, nem que mais não ter dito esse conteúdo, mas, assim que eu souber também, pretendo, é, incluir isso no meu conteúdo, é, descrever as imagens, para que as pessoas sejam iguais, ou depois, eles possam também, é, aproveitar, não, 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 mas também, sociais, né, de uma forma geral, que a gente possa estar no mundo, é, e é óbvio que isso dá trabalho, é óbvio que você, talvez, em Down Story, vai demorar mais do que você pode e vai gostar, isso é óbvio, mas o problema, a questão que a gente tem que olhar não é essa, a gente tem que olhar se vai dar trabalho ou não, a gente tem que olhar, a gente tem que produz conteúdo, a gente está fazendo as redes sociais, a gente precisa, é, ter conteúdo para todo mundo, e não é só que não tem conteúdo, né, é, se todo mundo está usando as redes sociais ou não, você pode ter um amigo que queira ouvir o seu conteúdo, que queira ver o seu conteúdo, e não pode ver o seu conteúdo, e não pode ver o seu trabalho com você, então, a gente precisa de extrema importância para todos os dias. bacana. Alessandra, a gente pode considerar alguém que está hoje nas mídias e é influenciador digital, mas que não usa, é, descrição, que não torna a linguagem acessível alguém capacitista, podemos considerar que essa pessoa, ela é capacitista, por isso? Olha, eu acho importante primeiro a gente falar que muitas, muitas vezes, a gente sempre conecta o capacitismo à maldade, ou qualquer tipo de preconceito à maldade. a gente está numa sociedade que é estruturalmente capacitista, estruturalmente racista, machista, é direta fóbica e tudo mais. Então, as pessoas aprendem dessa forma que não se deve se importar com esses grupos minoritários. Então, nela, na vivência delas, elas não vivenciam realmente pessoas com deficiência, mas como uma pessoa com deficiência, chega até você, alguma pessoa que é instruída sobre as práticas do capacitismo, chega até você, pede, solicita alguma coisa, seja de uma prática inclusiva, você, pelo menos, pode estar aberto ao diálogo para entender aquilo. Quando você chega nesse patamar e você ignora esse fato, você não releva, você simplesmente não quer ter que lidar com isso, você realmente não se importa com aquela população, aí você pode ser, sim, taxada como uma pessoa capacitista, porque é como você fala, eu ignoro a sua existência, logo, vou fazer da forma que eu quiser. e eu entendo dessa forma como sendo uma prática capacitista, porque você já tem o conhecimento do que é o capacitismo, mas mesmo assim se anula o fato de tentar fazer alguma coisa para nos agilizar, para que consiga tornar as redes sociais acessíveis. Bacana. Por que eu falo hoje sobre isso, Alessandra, Ana Clara e Eduardo, quando a gente traz as mídias, e que vocês também hoje são grandes vozes nas redes sociais? Porque, às vezes, a gente não percebe o quanto está sendo capacitista ou está sendo preconceituoso por não tornar a nossa rede social acessível. E aí eu falo, por que eu fiz essa pergunta para vocês? E aí eu vou jogar de novo essa pergunta para os três e qualquer um de vocês pode me responder. se hoje, por exemplo, eu tenho uma rede social onde eu não faço uma postagem com uma linguagem acessível pensando para pessoas com deficiência intelectual, quando eu não faço uma postagem de uma imagem para pessoas com daltonismo, eu sou capacitista? Eu acredito que sim, mas, ao mesmo tempo, é exatamente o que a Lélia falou, o problema é associar a opressão necessariamente a maldade. não é sobre isso, não é porque você foi capacitista, você é a pior pessoa do mundo, que você vai ser completamente desblochada a vida inteira, porque a realidade não é assim, sabe? Na verdade, quem está sofrendo de fato com o capacitismo são as pessoas com deficiência, não quem está praticando ele. Agora, você identificou que você teve uma atitude capacitista que o seu post não foi incluído, você vai chorar e se trancar no quarto como se fosse o fim do mundo. Não, você vai ter atitude para poder se tornar e ter práticas anticapacistas, sabe? Eu acho que a gente tem que também parar um pouco de se colocar nesse lugar de quando a gente erra, de quando a gente oprime alguém, porque a gente vive numa sociedade que é estruturada em privilégios e em algum momento a gente vai gozar de privilégios. E a partir do momento que a gente esbarra nisso e a gente erra e peca de alguma forma com isso, a gente não pode, não adianta a gente ter o nosso ego, querer que o nosso ego seja massageado e individualizar essa culpa a vida inteira. Em algum momento, obviamente, que vai ser uma relação individual, mas a gente está falando de uma estrutura, então a gente precisa provocar mudanças a partir do ego. Não é ficar se lamentando, me desculpe por não ter uma deficiência, sabe? Porque não é se não funciona. Ana Clara? Se eu puder completar. Eu acho que quando a gente fala do capacismo, todo mundo pode ser capacitista. Nós três aqui podemos ser capacitista em qualquer momento, mesmo a gente ter uma boa consciência e saber o que é e o que isso representa. Então, não é uma coisa que a gente está livre de passar por, nem passar sofrer o capacismo, nem de colocar em prática, infelizmente. Então, eu acredito que quando a gente discute temas como preconceitos, em geral, seja racismo, LGBTQ, e hipofobia, enfim, capacismo, etc., a gente não está sempre muito imune a isso, né? Em qualquer dia, em qualquer hora, a gente pode ser sem querer. Então, não é como se a gente fosse, ser, ai meu Deus, eu fui o capacista, agora eu vou ser cancelado da internet, nunca mais, quero, nunca mais ninguém vai gostar de mim, não sei o que, e tal. Não é assim que funciona, né? O importante, como acho que é o básico, assim, digamos, a gente foi o capacismo, tudo bem, beleza, e agora, o que eu faço? É importante a gente reconhecer o nosso erro, a gente falou, assim eu errei, não ficar, ai não, porque eu, não foi isso, você que errou, eu não vou paciência, todo mundo erra, tá tudo bem errado, mas eles precisam reconhecer o nosso erro, e querer não fazer isso mais dele, né? Querer não, é, ficar o tempo todo pensando e ter a empatia, de que se fosse com você, você gostaria que fosse, que continuasse sendo intercutido, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa, quanto tempo tem? esse pensamento, e quando a gente fala, principalmente, sobre, é, capacitismo, eu entendo que, às vezes, é muito difícil a gente perceber o que é capacitismo e o que não é capacitismo. Eu digo isso por experiência própria, não sei se a galera do YouTube também se entende assim, mas tem coisas que eu faço no meu dia a dia, que, muitas vezes, eu demoro dias para entender que isso foi uma situação capacitista, e que eu me senti tão mal e tão desconfortável, porque aquilo me agresiu de certa forma, mas é uma coisa tão sutil, uma coisa, que está tão no nosso dia a dia, que foi internalizado na gente, que a gente faz o jeito de ser assistido, né? Então, eu gosto sempre de falar, eu, né, pessoalmente, fazer essa reflexão. Eu falaria isso, que eu quero falar, para uma pessoa sem deficiência, por exemplo? Se não, por que eu vou falar isso de uma pessoa com deficiência, entende? Uma frase que eu ouvi outro dia, que me pegou muito, que eu demorei para entender, foi que falaram, pessoas com deficiência também estão felizes. Tá bom, pessoas com deficiência também comem, pessoas com deficiência também bebem, pessoas com deficiência também estão felizes, a gente falaria essa frase. Eu acredito que não. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e entender que está tudo bem errar, mas que a gente precisa aprender e precisa ficar mais atento a essas coisas. Mais uma pergunta, e se você pudesse ser bem rápida nessa resposta, mas eu não deixaria, não posso deixar de citar aquele vídeo que você publicou recentemente e foi super bem recebido nas redes sociais sobre as pessoas com deficiência que já se sentiam em quarentena a vida toda. Você se sentia assim, Ana Clara? Eu me sinto assim. Contravelmente, acho que o fato da gente estar em quarentena trouxe a tona muitas questões, né? Eu comecei a perceber, por exemplo, os aniversários que eles fazem com videochamada, comprar roupa online, comprar essas coisas, marciagens, qualquer coisa online, eu percebi que eu já fazia isso antes. E, porque muitas vezes os aniversários que meus amigos não tinham atividade ou porque as lojas também não tinham atividade que eu poderia entrar em elas. Então, eu percebi que muitas coisas que a gente teve que adaptar por causa da quarentena do aumento social, eu já tive que adaptar muito antes. Quando eu falo eu, não sou eu única, exclusiva, a única, né? Eu falo eu, pessoa, com deficiência, né? Então, eu acredito que é uma coisa constante na nossa vida. E eu continuo me sentindo de quarentena, apesar de eu estar de fato agora, né? Mas, espero que isso mude o nosso novo normal em que há. Que novo normal é esse, hein, Alessandra Martins? Que serve para alguns e não servem para todos. Ah, esse novo normal ainda não existe, ele não vai existir porque a estrutura vai permanecer da mesma forma. Eu sou muito descrente sobre isso, pelo menos. Mas, eu acho que fez a gente, esse momento de quarentena fez a gente repensar sobre muitas, sobre o nosso lugar no mundo, né? Sobre como as pessoas têm seus privilégios, as coisas que a gente, das coisas erradas que a gente acaba reproduzindo mesmo na vida. Mas, esse novo normal, ele, assim, eu sou uma pessoa que foi me formando em ciências sociais naquele fatídico último período, que se Deus quiser vai acontecer. E, sou uma pessoa que estou sempre estudando muito a sociedade, a estrutura, como ela funciona. E a estrutura ainda se mantém baseada em exploração, em marginalização e tudo mais. Então, eu acho muito difícil que tudo volte ao normal no sentido de que a gente seja incluído de alguma forma no mundo. mas, quem sabe? Pode ter esperança, mas acho bem difícil. Pensando em soluções, olhando para frente, para o futuro, Eduardo, eu queria te perguntar no que você aposta? Você é alguém que é ativista, jovem, porque você é muito jovem, você tem 21 anos, desculpa, 22? Eu tenho 20 anos também. 20 anos, uau! O que você considera que seja importante olhando para o futuro? Vamos tirar esse novo normal. O que você espera para você, para essa representatividade? Eu acho que representatividade, ela não é tudo, eu não quero estar aqui para representar ninguém, eu falo por mim, pelas minhas experiências, e eu acredito que esse momento da quarentena, em que muitas das pessoas estão muito mais consumindo o celular, enfim, isso automaticamente potencializa vozes, tanto que o nosso crescimento de todo mundo que está aqui nessa mesa hoje foi muito expressivo durante a quarentena, está sendo expressivo durante a quarentena. E seria muito diferente, eu acredito, se nada tivesse acontecido. Isso não quer dizer que a quarentena é ótima, maravilhosa, óbvio que não, como se a pandemia não fosse nada. Mas esse é o momento em que as vozes estão sendo potencializadas, mas isso não é o suficiente. E eu acho que para poder a gente falar sobre a cultura, a gente tem que olhar, ver o presente e principalmente olhar para o passado, porque ninguém constrói nada sem saber a sua própria história. Eu acho que esse momento é óbvio que a gente precisa de aliados, mas mais do que isso, a gente precisa se olhar entre a gente e entender as nossas especificidades, porque o que eu passo não é o que a Ana Clara passa, não é o que ela me passa. Cada um vai ser atravessado por isso de uma forma e, obviamente, os pontos vão convergir em vários momentos. Mas também é importante entender que a gente não é um grupo homogêneo, que a gente não vai sofrer os atravessamentos das mesmas formas, por conta de, enfim, raça, classe, gênero, sexualidade, vários fatores que vão se interseccionalizar na nossa sociedade. Então, assim, eu acredito que a gente precisa continuar falando. Eu sou uma pessoa minimamente otimista, mas eu não acredito que a gente vá ver uma transformação radical enquanto estivermos vivos. Mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que é ir até onde a nossa mal alcança, é estar no coletivo, mas fazendo individualmente o que a gente pode, cada um, para semear novos, colocar novas sementes no mundo, sabe? Bacana. Eu até vou discordar de você. Eu sou muito otimista, viu, Dudu? Eu acredito muito numa sociedade inclusiva. Eu, uma pessoa sem deficiência, que há 12 anos atrás teve uma provocação de uma jovem com síndrome de Down e que fez a minha vida se tornar isso. Hoje eu estudo sobre inclusão há mais de 12 anos. Eu quero e desejo uma sociedade inclusiva e espero que isso aconteça e que a gente possa fazer as nossas partes. A Ju quer fazer uma pergunta para vocês aí, Ju. Vai lá. Na verdade, oi, gente. Oi, Eduardo. Oi, Ana. Oi, Alessandra. Na verdade, eu queria meio que, não é nem fazer uma pergunta, mas acredito que acrescentar no que foi dito nesses momentos. Falando sobre a questão do capacitismo, como mesmo você, Alex, disse, talvez, muita gente está aprendendo. Muita gente, às vezes, não tinha o costume, agora com essa questão toda, com essa mobilização, estamos aprendendo. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não cancelar, às vezes, a pessoa de cara, sendo que talvez ou ela fez um comentário ou ela está aprendendo. Porque senão você afasta as pessoas do... Exato. Senão você afasta e não só uma pessoa cancela, porque as outras vão ver e já cancelam, às vezes, sem saber. Eu acho que, eu particularmente falando, a gente tem que tomar cuidado com isso. E ter uma observação mesmo se é, às vezes, por maldade ou não. Porque eu acho que quando não é, a gente pode realmente passar mais informação ensinando do que cancelando. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Eduardo. Se alguém quiser deixar uma última palavra, à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta, Ana Clara. Genética é destino para você? Não. Para mim, genética, com certeza, influencia muito na minha vida, por eu ter uma doença genética, com certeza, eu estou aqui sob as condições da minha doença também, mas não é uma coisa que me atrapalha, não é uma coisa que eu vejo como negativa. Então, acredito que é mais sobre o que a gente faz com isso do que o que fazem com a gente. Isso na luta, isso na sociedade e isso acredito também na genética, no meu carro.